Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando pra trazer mais um visual de Free Fire Hoje dia 12 de... 12 não, hoje é dia 15, cara 15 de dezembro, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada com 4 horas da manhã Acabou de atualizar o Free Fire E cara, chegou aí aquele evento que todo mundo aguarda, né mano? Vamos entrar aqui no Free Fire pra gente ver O evento que eu tô falando é o evento supermercado, cara Será que vem pasta de Elite? Será que vem skin top? É o que a gente vai ver agora e vamos ver se ele tá fácil Quer dizer, não vamos ver se tá fácil porque eu tô sem diamante, doidão Mas acabou de atualizar, tá? Também já tinha chegado aqui a escolha Royale, né? Agradecer de coração, hein galera? Quem participou do último vídeo, deixou comentários E olha só, mano, squad-se com Crono, tá? Então são 18 tickets diamante aqui, ó De hoje, do dia 15 até o dia 20 São 5 dias aí, então você tá fazendo isso aqui, ó Até 30 mil diamantes aqui, ó Em 16 caixas dessas Mais informações, só clicar aqui Isso aqui, mano, é o... Chame de volta, cara Só que tá com nome diferente É squad-se com Crono Já tá valendo Chame de volta Já a gente vai tá falando certinho aqui sobre isso aqui, tá? Vamos fechar aqui Login acumulativo Acumulativo também começou hoje Já já tá valendo os logins Eu já coletei o meu aqui Já tá coletado aqui os 7 dias Amanhã vai ser comida de pet Com 3 dias vai ser 3 árvores de lobby Com 4 dias um ticket de ouro E com 5 dias a skin da moto Da hora, né, velho? Top, né? Essa moto aqui, ó Olha aí, ó Bonitona, hein, cara? É a moto do CR7, cara Agentes cósmicos Muito bonito, hein? Muito bonito E galerinha, se você ainda não deixa o seu like Já deixa o likezão aí Se inscreve se não for inscrito, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, ó Compartilhamento de prêmios Esse aqui vai tá valendo a partir de amanhã Onde você vai tá compartilhando o link Pra tá ganhando pontos, né? Aquele tipo lá que você manda o link e tal Tipo aquele da carta, né? Só que você vai mandar o link Na sua página aí, tipo, do Facebook e tal E a pessoa clicando lá Você vai tá ganhando mais pontos Você vai ganhar pontos Pra poder pegar essa skin aqui Que parece ser muito da hora, hein, cara A partir de amanhã Então não chegou hoje Olha o que tem mais Ainda não tem o banner do supermercado Na hora que eu tô gravando, tá? Eu tô gravando esse vídeo São 4 horas, 4 e meia da manhã, tá? Ainda não tem o banner Mas você já pode acessar aqui pelos eventos Você vê aqui nos eventos Já tá mudou aqui o calendário Já tem aparecendo certinho aqui Hoje é dia 15 Hoje chegou o login acumulativo E os quadros com o Crono, certo? 16 ainda vai tá aqui Dia 16 vai ser quando vai chegar aqui O compartilhando prêmios E no dia 19 Vai tá tudo isso funcionando E ainda vai chegar o login do Crono Crono, tá? Vai chegar também o drop de token Após a partida Pra gente trocar por esse facão, tá? E vai ter um novo módulo Um por todos também no dia 19 E no dia 25, tá? 25 vai ser a finalização De todos os eventos aqui, né? Vai finalizar aqui a recompensa do Crono Vai finalizar a máquina de eventos E vai finalizar também Um novo módulo um por todos, cara Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, galerinha Vamos ver Login do Crono, a gente já viu Login aqui no ativo E o que eu tinha falado, mano? É do supermercado Supermercado, ele tá aqui no anúncio Ainda não tem o banner Provavelmente a hora que você estiver assistindo esse vídeo Já vai tá o banner aí Quando você entrar Mas se você ainda não tiver o banner Só você vir por aqui pelo anúncio, tá? Tá aqui, ó Super oferta no supermercado Durante o evento você pode escolher E comprar três itens da lista de prêmio, tá? Você pode escolher um item Pra você ganhar só 50% Com dois itens você ganha 60% E com três itens você ganha 75% Você só pode comprar os itens da mesma lista de prêmios Ou seja, quando você atualizar Não vai dar de ser, tipo, colocar um da primeira lista E atualiza, pega o outro Não Só dá de ser esse aí, tá? Este evento te dá 10 atualizações gratuitas dos prêmios Mas você também poderá usar diamantes Para atualizar mais 10 vezes Então no total você vai atualizar são 20 vezes Depois que todas as atualizações possíveis acabaram Você não poderá mais atualizar Todos os itens comprados serão enviados diretamente para o copo Os itens duplicados serão trocados por token FF Aí ele tá Aqui é a ressalvazinha do item 8, né, mano? Fique ligado O pacote Comandante Ártico, que é esse aqui Irá aparecer apenas na sua primeira lista de prêmios Caso você escolha não comprar, né? Você vai perder ele Então vamos entrar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui Ó Esse aqui é o evento, beleza? O evento tá bacana Deixa eu pôr uma musiquinha aqui de fundo aqui pra gente aqui Esse aqui é o evento Tá Você vai poder escolher um item pra ter 50% Esse aqui de 149 vai ter 749, né? Vamos supor que você escolha aí o cartão level 8 Muito bom, né? E vamos supor que você escolha aí Essa caixa de kit Vamos pegar aqui Ela vai ficar por 111 Ah, eu não quero esse E esse outro 510 Ah, eu não quero esse Agora é 501 E assim você vai mudando, tá? Pra você atualizar Mas lembrando que ele só vai aparecer no primeiro no vídeo, né? Só na primeira lista, né? Então eu não faço questão desse comandante arte Eu seria um skin que eu não iria usar mesmo Então eu vou atualizar Aqui nessa aba de natal aqui embaixo E você atualiza A produção gratuita entre 10 Vamos ver se vai vir o passe de elite aqui, cara? Porque eu ainda não tenho o passe de elite Não sei o que que veio Ó, ele veio na primeira E veio também na segunda, tá? Apareceu aqui na segunda também Vê o tênis Ó, o sapato de esmodelo Veio o serviço mortal Veio mais o que eu vou pegar E ele E esse foi o s7 Pô, esse aqui tá bacana, hein? Mas eu já tenho esse mesmo Eu tenho esse aqui também Caraca, meu nome Eu vou fazer um vídeo, cara Mostrando aí a minha conta pra vocês Bom, vou atualizar mais uma vez Eu estou em busca do passe de elite Vou escrever o passe de elite Ok, agora veio aqui, ó Veio o pacote de incenso Esse gelo, bacana Aqui no caso, mano Nessa lista aqui Só me interessei Aqui, ó Um, dois, dois aqui Mais um, dois Quatro, quatro Essas caixas aqui Que eu vou pegar Um, três, quatro, seis S62, mano Tá muito barato Essa vez, cara Acho que eu vou parar Nessa lista aqui Porque eu quero pegar bastante Dooku de incubadora Porque, mano Vai vir uma incubadora Muito sobra, cara Então eu vou esperar Pra me pegar aqui Porque aquela ali Vai estar bacana A incubadora vai estar Ó, quinceira, né? Lembrando que o site Recarga Jogos Também tá com a promoção Lá, né, mano E você recarregou Você ganha 90% de dinos, tá? Essa promoção Do Recarga Jogos Vai até o dia 21 Entendeu? Que a promoção Do Recarga Jogos É igual Tá parecendo um banho Vai até o dia 21 Essa promoção Então você pode fazer lá A sua recarga Sem sombra de dinos De nada Entendeu? Mano, deixa eu deixar Assim, cara Aqui eu daria Um, dois A incubadora Um, dois S62, cara Olha só Por que que eu não Comecei a ver Tá bacana? Se eu for subir direto Na incubadora Se liga Quanto que eu ia gastar Pra fazer 15 gil Sabe? Tá vendo aqui Ah, eu tenho Vai aqui Aqui, ó Mas cada gil Se eu não me engano Não dá pra me ver Aqui Mas eles são caros Pô, ele é mais ou menos O preço desse aqui, né? 50, Dima Se não me engano 50 ou é 30? Comenta aí embaixo Quanto que é, galerinha Mas eu acho que é 30, 50 50 e 80 Uma coisa assim, tá? Então no caso Mano, ia gastar muito, cara Tá? Ia gastar muito Porque eu vou entrar Aqui na minha outra conta Só pra mostrar pra vocês Que na outra Eu não tenho Ticket Então vai dar De entrar nela E ver certinho Aqui Deixa eu tirar Aqui na outra conta Muita do jogo Vamos entrar aqui Na outra conta Aqui Minha conta secundária Que eu inclusive, cara Mudei o nome dela Agora é Tchello FF Tá? É muita gente Tchello YouTube Aliás Tchello Era pra ser Tchello FF Mas eu acabei colocando Tchello YouTube Que é a conta Que eu faço live, né? Essa aqui é a conta Que eu faço live Inclusive, tá mestre Também Já peguei esse pacote Irado Então, ó Já chegou agora Nessa aqui Já chegou o banner Então, se pra você Ainda não tinha chegado Como eu mostrei no começo Agora são Passaram-se quase Dez minutinhos aqui, ó Já chegou o banner agora Agora já dá De entrar pelo banner Não precisa mais Ir lá no anúncio Então, vindo aqui Deixa eu só Dar uma olhada aqui Ah, é Deixa eu ver aqui Uma coisa Que veio ele também Tá? É... Vou fechar Não vou atualizar Esse aqui, não Deixa eu fechar aqui Quase Com crono Logo em acumulativo As mesmas coisas Do banner Que tava aparecendo Deixa eu só vim aqui Pra mostrar aqui pra vocês Quanto que a gente Iria gastar Caso fosse girar aqui Pela incubadora, né? Ó, na incubadora É 270 diamantes 5 giros, mano Lá são 15 giros Por 230 Se não me engano Então compensa muito Muito mesmo Você pegar aquelas caixinhas ali Cara Bem mais em conta 15 giros Quando aqui você iria gastar 5 giros, mano Tá muito top, mano É 90% né, mano Vou coletar isso aqui Então é isso, galera Então é isso que chegou aqui É... Comenta aí se você pegou Alguma coisa E pra você ver o passo de elite Comenta aí também Não esqueça, galera De vir aqui, ó Esse itemzinho aqui, ó E coletar aqui O seu check-in, ó Tem que coletar isso aqui, tá? Pra você poder trocar Aqui eu tenho 23 Aqui eu já peguei tudo, mano Já peguei a panela Já peguei o paraquedas Já peguei esse avatar Então agora é só pegar Árvore de lobby aqui O que me interessa aqui Vou usar as árvores de lobby Ó, já peguei uma aqui Vamos ver que mais tem Mais uma aqui Peguei a panela novamente Eu já tinha a panela 1, 2, 3 Eu acho que eu perdi um giro Daquilo lá, né? Uma airdrop Ok Vida de pet E comida de pet Beleza Então, e aqui, ó 29%, galerinha Já com quase Um quarto aqui Andado Mais de um quarto, né, mano? Então falta, ó Se em dois dias Deu por aqui, ó Falta Mais ou menos Três dias Quatro dias Vou chegar aqui, né? Então é isso, galera Comenta aí Se você pegou alguma coisa aqui, ó Do supermercado Deixa eu ver se já tá aqui O banho Tá aqui, ó Até 75% De desconto Então, mano, compensa demais Da conta Você pegar Ali os tickets, né? No caso aqui Teria essa caixa aqui Que é interessante Pegar ela Essa caixa Teria três tickets de diamante Mais cinco aqui, ó 182 Vamos por isso aqui, mano Se você não quiser A caixa Você pega essa aqui, ó 222 Ou oito tickets de diamante E cinco desse Vamos atualizar uma vez aqui Mano, eu tô atrás É do passo de elite, velho Comenta aí se pra você Aparecer o passo de elite aqui Mas eu acho que não vai aparecer O passo de elite, cara Eu acho que aqui nessa Nesse supermercado Eu acho que não vem o passo de elite aqui, cara Ó, mochila Cartão Vou atualizar tudo aqui, mano Pra ver Não é possível que em dez atualização Não venha o passo de elite aqui, né? Eu acho que não tem não, hein, cara? Isso aqui deveria ter a premiação Que tem aqui, né, mano? Mas não tem Infelizmente você tem que ir girando aqui Até aparecer Se tiver ele, né? Ó, veio o emote aqui Olha aqui, ó Olha a quantidade de caixas aqui, ó Cada caixa dessa aqui é 30 diamantes Ó, 90 cada caixa, né? Não é 30, ó 3 daria 90 Com 150 Daria 230 Diamantes que você compra por 96 Mano, muito barato, hein? Vou atualizar mais uma vez Não veio Aqui os 15 tickets Por 360 E mais essas caixas aqui, ó 247, mano Não paga nem 5 5 giros, cara 10 caixas dessa aqui 5 dessa E vamos pegar mais 10 dessa Olha 212, mano 310 Eita, caraca, mano Muito barato, muito barato mesmo Tá topzera, galerinha Vamos ver aqui, ó Vamos ver É, mano Eu acho que não tem passe de Elite aqui, hein? Ó, segunda É, não tem não Acho que tá cedo pra chegar o passe de Elite Então o passe de Elite provavelmente vai vir em algum outro evento Lógia da Moco ou algo parecido E apareceu ele aqui novamente Tá Então vou deixar assim Mas é isso aí, galera Comenta aí se você atualizou E se por acaso Pra você apareceu aí Pra mim não apareceu Ainda falta um quanto tempo pra acabar o passe de Elite, ó O passe de Elite Ainda faltam 17 dias Praticamente aí É Pede sete Praticamente quase três semanas ainda, mano Então Já falta muito tempo pra ele vir Belezura Vou ficando por aqui, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Que eu vejo que muita gente que assiste os vídeos Não é inscrito Se inscreve aí, cara Pra dar essa força pra gente E a gente tá rumo aí Quem sabe até o final do ano Faltam 15 dias pra acabar o ano Quem sabe nesses 15 dias A gente consegue bater a marca aí De 100 mil Inscritos aqui no canal Pra entrar aí o ano novo A gente perde aí Beleza Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E um Fui